Apenas você tem o dom Se tocar com seus olhos pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que domina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Eu vão se adora E que eu morra Porque a gente se adora Eu vou me amar Eu vou me amar Eu vou me amar Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir no ar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, não Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde tem que parar Eu tô na contramão Pra variar Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Se pode inventar Se pode inventar O amor 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 Tudo, tudo Tudo, tudo Pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Quando o sonho traz A vida traz Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Pode o amor ganhar Passe o tempo A noite vem E o dia vai O dia vai Quando o dia não luta O dia que chega O fundo O dia não sei O ano A besta Solta pelo céu Na boca Se alguém diz Te amo E uma esperança Desce junto A madrugada Como o sol Surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Se começa então E o dia não luta O dia não luta Quando 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 o dia não luta O dia não luta Quando o dia não luta Se alguém diz Te amo E uma esperança Desce junto Como a madrugada Como o sol Surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Diga sim, esta é a sua vez É o seu amor que vai chegar Quando o seu amor me arrejeita O fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança é se chorando como a madrugada Como o sol se achando cada vez mais lindo Pela nossa estrada O fundo de um ser humano Eu me chego, eu me chego ao fundo de um ser Ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança é se chorando como a madrugada Como o sol se achando cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando o seu amor me chego, eu me chego ao fundo de um ser humano E uma esperança é se chorando como a madrugada Como o sol se achando cada vez mais lindo Eu me chego ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca E uma esperança é se chorando como a madrugada E uma esperança é se chorando como a madrugada Como o sol se achando cada vez mais lindo Pela nossa estrada E uma esperança é se chorando como a madrugada Amor 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 Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Só quem diz, te amo Desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Só quem diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga sim, esta é a sua vez É o seu amor É o seu amor que vai chegar Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano É o seu amor que vai chegar ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Só quem diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano É o seu amor que vai chegar ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Só quem diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Só quem diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Só quem diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Pai Pai Pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Com loucura pra você renascer Com loucura pra você renascer Pai Pai Eu não faço questão de ser tudo Eu não faço questão de ser tudo Só não quero Só não quero e não vou ficar Mudo Pra falar de amor pra você Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai Eu cresci E não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa Me brincar de vovô Tô com meu filho No tapete da sala de estar Pai Pai Você foi meu herói, meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz 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 Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se usa de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz Sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na parede Não há mistérios na parede Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz De repente sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E se o grande prazer E sim um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz E o som É só de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história Olha pelo ar Tchoo, tchoo, tchoo O que é que é? O que é que traz passando com essa cabeça O que é que traz me faltando Pra que eu te conheço melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba Com o toque das mãos O teu coração O teu coração O que é que há? O que é que há? O que é que há tanto tempo Você não procura o meu ombro O que é que há tanto tempo Não, 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 não Deixa fora Não deixa Deixa eu te puja Me ocupa aos espaços vazios Me acolhe e me acalma Em teus braços macios O que é que há tanto tempo O que é que há tanto tempo O que é que há tanto tempo O que é que tá se passando O que é que há tanto tempo O que é que há tanto tempo O que é que há tanto tempo Me ocupa aos espaços vazios Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Muito macios O que é que há? O que é que há? O que é que há? Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Na hora que sinto de prazer Rola pelo ar Brilante como uma estrela Leve lucro sem pressa de acatar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga na armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou tirais A gente é o que é Homem e mulher junta os dois assim É uma intenção, hein? Que sinto de prazer Rola pelo ar Brilante como uma estrela Leve lucro sem pressa de acatar A gente nem pensa na hora Eu não penso não Passa um dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo E sinto de prazer Rola pelo ar Brilante como uma estrela Brilante como uma estrela Brilante como uma estrela Leve lucro sem pressa de acatar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim And Hilal Tem que ser uma gleba Contre a música Vê a música E o amor não tem que ser uma queda Que sinto de prazer Pud Dienstão 最近 ul E o amor não tem que ser Eu nunca mais Nunca mais vou ficar tanto tempo longe de vocês Eu nunca mais vou ficar tanto tempo longe de mim Obrigado! 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 Um jeito, um gesto, um golpe de ternura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só o sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer com entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Felicidade Brilhar no ar Como uma estrela Que não está lá É uma viagem Doce magia Uma ilusão que a gente não escolhe Mas que espera viver um dia Quando estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Eu vejo aquela estrela fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Sei que brilha Sei que brilha Sei que brilha História comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é um mar azul Felicidade, brilha no ar Como uma estrela que não está lá Conto de fadas, história comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é um mar azul Descobrindo que é um mar azul Felicidade, brilha no ar Felicidade, brilha no ar Como uma estrela que não está lá Conto de fadas, história comum Fericidade, brilha no ar Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é um mar azul Descobrindo que é um mar E eu amo E eu amo Azul Felicidade Trate de ser feliz E eu amo E eu amo Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Do fundo lá na emoção Do fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Você já sabe Me conhece muito bem Eu sou capaz de ir E vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim Tão fácil o meu amor Das coisas que eu quero fazer E ainda não fiz Na vida tudo tem Seu preço, seu valor E eu só quero Nessa vida E ainda é ser feliz E eu não abro mãos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Tem gente ainda Me esperando Me esperando pra contar As novidades As novidades Eu já canso de saber Eu sei também Tem gente me enganando Mas que bobagem Mas que bobagem Já é tempo de crescer Eu não abro mão Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber Quero saber Os meus vinte e poucos anos Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar E você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que manda um beijo Eu chorando pela estrada Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você 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 Solta pra elas o cachorro Duas da manhã, gosto de hortelã Tô fazendo aquele fumacê Pensamentos vai, minhas lembranças vêm E em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Uma cama e um pôr do sol, pensa aí Pra ficar perfeita acende um cavão A love me amei, aquele narguilho É que sua essência já me dominou Teu cheiro já se torna um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou desvendar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim Vem gostosinho, vem gostosinho Então senta aqui Vou desvendar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim Vem gostosinho, vem deslizando, encaixando em cima de mim E em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Uma cama e um pôr do sol, pensa aí Pra ficar perfeita acende um cavão A love me amei, aquele narguilho É que sua essência já me dominou Teu cheiro já se torna um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Garanto que você nem vai querer dormir Encaixando em cima de mim Em cima de mim Vem gostosinho É Gabriel Leal É Gabriel Leal Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Eu te mando um monte de beijo Jói que saudade sem fim E se quiser E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar E você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Não se admirem Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa A porta da tua casa Te deram um beijo Fui eu que não te vejo Fui eu que mandei Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade de você E se quiser recordar E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar E você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Oi, tchau 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 Tchau